O que eu vou apresentar para vocês vai ser, de certa forma, uma panorâmica do que têm sido os meus projetos de pesquisa. Eu vou depois encaminhar para falar duas palavrinhas sobre o trabalho dos meus três orientandos aqui no Programa de Comunicação e Territorialidades, que, de certa forma, vai fazer uma ponte entre dois tempos. Por quê? Como vocês puderam ver, pelo meu perfil de pesquisa, minhas áreas de interesse, eu sou um pouquinho uma estranha no ninho, no programa, em comparação com os trabalhos dos meus colegas, por causa justamente do perfil histórico do meu trabalho. Eu tenho me dedicado a trabalhar com a música, principalmente do Rio de Janeiro, da Belle Epoque, que é esse período entre 1890 e 1920. E esse título associado a esse período é justamente um dos eixos dos meus interesses. Porque a ideia de uma bela época está completamente crivada a uma ideia marcada por determinada classe, determinado grupo, e um determinado perfil que a gente vê que vai aparecer nas publicações periódicas daquele momento. Então, ao contrário dessa ideia de um período tão belo e tão luminoso assim, é um período marcado por uma série de tensões, por uma série de questões que me parecem interessantes e que têm sido objeto da minha averiguação. E justamente o que se dá nesse momento? Que, por um lado, é lido como fonte de um grande otimismo, e, por outro lado, me parece que deve ser problematizado. Por um lado, tem a abolição da escravatura, como todo mundo sabe, que é um fato a ser celebrado, mas a gente sabe que foi realizado de uma forma muito problemática, sem que se desse, vamos dizer assim, oportunidades de integração social para o grupo que tinha sido libertado da escravidão. Mesma coisa com relação à república. E hoje dá até um pouco de medo de falar isso, porque a gente criticar a república daria a sensação de que a gente achava bom uma monarquia e não é exatamente disso que se trata. Monarquia é uma república assim, mas uma república plena que também não se deu. Então, o que a gente vai ter? Na verdade, vai ser a consolidação de uma elite agrária, que vai ser dona, inclusive, dos meios de comunicação, que nesse momento se multiplicam, mas em uma grande tensão, dada a complexidade da constituição de uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter, por um lado, essa elite, inclusive consumindo avidamente os bens de consumo de luxo que chegavam naquele momento de Paris. E, por outro lado, vai ser também um momento em que a gente vai ter a emergência e a consolidação dos gêneros da música popular urbana, que vão ser característica à produção das camadas médias e das camadas populares. Nesse momento que vai surgir o choro, nesse momento que vai surgir o machixe e nesse momento que vão surgir as várias vertentes do samba. Então, o imaginário desse momento vai estar muito calcado na ideia de constituir o Rio de Janeiro como uma Paris dos Trópicos. Então, o que a gente encontra de maneira quase absoluta nas publicações daquele momento é uma celebração dessa ideia. Que bom, nós somos agora republicanos, nós somos civilizados, porque nós abolimos a escravatura, nós somos modernos, nós somos sofisticados, nós estamos em pleno caminho para nos constituir como uma Paris dos Trópicos. Mas vai haver, evidentemente, algumas vozes dissidentes, e uma das vozes mais interessantes nesse momento vai ser justamente a do escritor Lima Barreto, que vai, em uma série de crônicas, em uma série de passagens nos seus romances, questionar justamente a desfuncionalidade desse modelo. Então, vai falar, como assim? Porque ele falava que o Brasil queria ser uma Paris nos Trópicos, uma Paris de imitação, ou uma Buenos Aires de segunda, que seria, na verdade, a imitação de uma imitação de Paris. Dizia, claro, numa topografia como a do Rio de Janeiro, cheia de morros e de acidentes, vamos sonhar com ruas planas. Então, vamos fazer o quê? Vamos derrubar os morros. Numa cidade onde uma porcentagem importantíssima da população é negra ou é mestiça, vamos sonhar com uma população europeia e branca. Mas vai ser uma voz dissidente e uma voz um pouco isolada. E me parece especialmente interessante a gente pensar nisso, porque, apesar do século que nos separa desse momento, a gente vai ver que uma série de entendimentos, uma série de elementos do nosso imaginário, eles se consolidaram ali e eles são extremamente persistentes. Tanto é que, neste momento, o Lima Barreto está sendo, de certa forma, resgatado de um certo esquecimento e de uma certa tendência sistemática a caracterizá-lo como desequilibrado. Tanto é que as imagens que aparecem deles, as poucas fotos, é sempre essa ideia. O louco, o bêbado. Então, é uma forma de desqualificar. E o que acontece neste momento de interessante também é que a gente vai ver a chegada maciça ao Rio de Janeiro das novas tecnologias ligadas ao lazer. Então, a gente vai ter os fonógrafos, a gente vai ter o cinematógrafo, o cinema, e a gente vai ter, então, o surgimento de novos espaços de sociabilidade ligados ao uso fruto dessas novas tecnologias e novas sensibilidades. Ou seja, a percepção do tempo vai ser alterada, a percepção das relações vai ser alterada, e tudo isso, então, a gente vê acontecendo ao mesmo tempo, vai ser uma fonte de uma série de tensões. Então, eu tenho estudado isso e tenho trabalhado com isso, tendo como perspectiva uma crítica e um entendimento justamente da tentativa de criação, nesse momento, dessa identidade, uma identidade nacional, uma ideia de como é agora ser brasileiro, que vai estar ligado a uma fantasia de sofisticação e a uma ideia de modernidade. Então, esse trabalho que venho fazendo, estou trabalhando com fontes periódicas, uma das principais delas é o jornal O País, que é um jornal que não circula mais, mas que foi, no momento, um dos jornais de maior circulação, não só no Rio de Janeiro, mas na América Latina de maneira geral, e, a partir dali, tentar fazer um mapeamento dos circuitos de atividade musical. Então, quais eram os lugares onde se fazia música, que tipo de música se fazia, quem fazia música e quais eram os significados sociais atribuídos aos rituais ligados a esses espaços e aos repertórios. E vamos ver que, em uma área geográfica relativamente pequena, que corresponderia hoje à região central do Rio de Janeiro, vamos ter a superposição de circuitos que nos permitem perceber também, de uma outra forma, essas grandes tensões que aconteciam ali. E, mais recentemente, estou trabalhando também com as revistas ilustradas. Então, como vocês devem saber, quando chega no final do século XIX, comecinho do século XX, vai haver uma espécie de upgrade na indústria gráfica brasileira que vai permitir a circulação maciça de fotografias e de imagens coloridas em jornais e revistas. Então, isso vai fazer com que haja uma verdadeira explosão da publicação dessas revistas ilustradas, que vão servir, de certa forma, como manuais didáticos do viver na cidade moderna. A revista à qual tenho me dedicado mais nos últimos tempos é a revista Fonfon, uma revista que começa a circular em 1907 e circula praticamente até a década de 60. e que é uma revista interessante, porque o próprio título, Fonfon, é uma alusão à buzina, o logo da revista é um carrinho. Então, tem toda essa ideia da celebração da modernidade e da velocidade. E ali dentro vai ser um verdadeiro mosaico de materiais de diversas formas, de diversos teórios diferentes. Vai ter partitura musical, vai ter poesia, vai ter literatura e vai ter muito material gráfico, seja produzido pelos grandes caricaturistas da época, como o J. Carlos, o Pederneiras, que trabalhavam justamente na Fonfon, ou na forma de ensaios fotográficos. Então, o trabalho que estou fazendo agora é justamente uma análise nesse material iconográfico da revista, desprezando um pouco as diferenças técnicas. Vou trabalhar com fotografia, com cartão e com caricatura. Procurar entender de que forma dois elementos só parecem representados. Por um lado, o público, frequentador dos espetáculos, e, por outro lado, a música popular, que tem essa existência ambígua na cidade. Ao mesmo tempo em que ela tem uma ampla circulação, ela tem uma resistência social ainda muito grande. Então, é esse período justamente que antecede o modernismo, em que a gente vai ver a atitude um pouco, por um lado, condescendente, por outro lado, fascinada, por outro lado, exotizante, que vai se fazer desse material musical. Então, o meu trabalho está justamente centrado nesse período e justamente o que me interessa é essa questão da distribuição dessa organização da prática musical e dos seus significados dentro da cidade, a forma da constituição das identidades e as suas representações. E os meus alunos no programa, eles, de alguma forma, estão trabalhando também com essas vertentes, mas trabalhando com objetos bastante diferentes. Então, tem a Carolina Sampaio, que está aqui e que vai falar hoje às duas horas da tarde, que tem como tema de dissertação As Mulheres que Rimam, Narrativas Femininas no Rap Capixaba como Instrumento de Reterritorialização, que vai também discutir, então, justamente essa questão da música, da identidade, do espaço, mas de uma perspectiva de gênero e tendo como objeto o gênero rap. Tem o Luiz Eduardo Neves, que não vai falar nessa edição do seminário, mas que vai tocar na festa de hoje à noite, que é o DJ Dudu News, e que tem como trabalho o videoclipe de rap capixaba, a transposição global no local por meio da cultura hip-hop. Então, justamente, ele vai trabalhar com o objeto videoclipe, especificamente de hip-hop capixaba, e preocupado justamente com a questão étnico-racial e a forma como isso vai ser mediado nesse espaço e nesse gênero. E o Constantino, que falou ontem, então, não pude fazer o anúncio antes, mas que vai também tocar hoje à noite, que é o DJ Cons, estou revelando aqui as identidades secretas, e que tem como trabalho territorialidades sonoras no campo de Goiabeiras. Ele não está trabalhando especificamente com música, mas ele está trabalhando com a ideia de som como revelador das formas de sociabilidade e as transformações que acontecem com esse material aqui dentro do campo de Goiabeiras da UFES. Então, a ideia era dar esse panorama, mas depois, se tiver alguma questão, comentário, a gente pode falar em seguida. Obrigada. E passo a palavra. Muito obrigada.